...de quilos Representando o Corner Vermelho e a Academia FM FMT Barra Chica Boy Júlio Alejandro Cândido Malave Cândido Malave Cândido Malave Cândido Malave É o primeiro alemão de um barco, né? É o primeiro alemão, é o primeiro alemão, é o primeiro alemão. É o primeiro alemão, né? É o Weber com alemão, né? Muito bem, senhoras e senhores, aí a próxima luta. Rogério versus Rúlio. Rogério aí com os detalhes nas luvas em azul e o Rúlio com shorts vermelho e preto. E os detalhes nas luvas e a cotoveleira vermelha. O cabeludo. O Rúlio é o cabeludo. E o Rogério é esse aí, ó. É o maior, é o mais alto. Tenta um chute o Rúlio. Passou no vazio. Pisão frontal ali do Rogério. Tenta golpear por cima da guarda dele ali o Rúlio. Trocando joelhadas os dois atletas. Clinch. Chega ali o Coruja. Agora separa a luta. Vambora. Tentou um pisão frontal agora. O Rúlio. Consegue um chute por fora da coxa ali o Rúlio. Tenta reagir ali o Rogério. Gopes um pouco sem muita coordenação. Tira a base dele ali com o chute o Rúlio. O Rúlio. Faz uma boa aproximação, mas acabou recebendo um cruzado de encontro. Tenta usar sua ótima envergadura agora. Se aproxima o Rogério. Minha nossa! Agora o pau tá atorando, hein? Tentou um chute baixo ali. O Rúlio. Chute no vazio. Boa canhota agora, hein? Boa canhota do Rogério. O Rogério vem com tudo. Opa! Abre a contagem. Levantou. O Rogério! O Rogério! O Rogério! O Rogério! O Rogério! Fim de primeiro round. Daqui a pouco a gente volta com o segundo round. Mais responsabilidade. Aumenta. Por isso que eu nunca saio da branca, velho. Muito bem, sabe? Eu sou a branca mais cabelosa que você já viu, hein? É, eu. Ano que vem eu saio dessa porra, dessa branca. Ano que vem, mano. Vai com tudo. Vai com tudo mesmo, Rogério. Recebe algumas joelhadas de encontro ali também do Rúlio. Clicho dos dois atrás está deixando aqui a galera alucinada. Público vai à loucura. Público vai à loucura. Vai cair de novo. Reage dando bom as joelhadas do Rogério. Rogério faz o clinch. Ih, Rogério já dobrou ali, hein? Rogério dobrou o corpo, hein? Os dois estão só o pó. Quem tiver mais gás aí, leva. Au! Au! Entrou um chute frontal. Abre contagem. Está meio confusa essa luta aí, hein? Mas vamos lá. Continua paturando. Vem com todo o Rúlio para cima agora. Já abriu duas vezes a contagem contra ele. Dez segundos para acabar. É agora, Rogério. Força! E o Rúlio vai tirando ali. Energia do fundo da manga. Do fundo do baú. Acabou o segundo round. Vamos ver se eles vão conseguir voltar para o terceiro. Terceiro decisivo round. Rogério e Júlio. ou o Rúlio Alerandro. Tenta com a mão esquerda. Recebe agora o contra-golpe do Rogério. Tem. Touve agora com um golpe giratório. Passou no vazio. Entrou a mão esquerda. O Rúlio é bem guerreiro também, viu? Não desiste, velho. Minha nossa. Entrou a mão esquerda. Entrou a mão direita do Rogério. Rapaz. Esses homens não desistem nunca. Tentou uma ajoelhada voadora ali o Rúlio, mas já todo descoordenado. O Rogério também já não está conseguindo parar em pé, vira as costas e agora virou uma lambança isso aí. Alô, beleza. Alô, beleza. Vamos, vamos, vamos. Vamos esperar eles descansarem. Boa, gente. Vai acabar a luta. Vai, Rúlio. Bora, Rogério. Parou, mirou. Botou a mão no joelho. Eu! Vai, não levanta mais, hein? Levantou rapidinho agora o Rogério. Segurou na mão do árbitro, vai acabar, hein? Virou a luta, senhoras e senhores, é inacreditável. É inacreditável. O público não acredita. É inacreditável. Meu Deus do céu. Era só esperar terminar a contagem. Bom, luta é luta, é quem fica em pé até o fim. E quem ficou em pé até o fim foi o Júlio Alerandro Cândido Malave. Vamos ao anúncio oficial. 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 8 minutos e 2 minutos. 8 minutos e 2 minutos.